Ela estava muito preocupada com a questão da desqualificação do preto na América do Norte, nos 70. Ela achava também que não tinha muito acesso às representações destas duas minorias. Só queria fazer documentar sobre isto. Ela vai tentar trabalhar sobre isto e, vamos dizer, por cinco ou seis anos, ela conseguirá fazer um trabalho muito sério sobre um documentário, trabalhando para uma televisão pública americana, norte-americana, fazendo film sobre prostituta negra, trabalhando em Manhattan. É uma relação um pouco complicada com o próximo. Ela trabalha sobre gangue das ruas no South Bronx. Ela se interessa a um tipo de sujeito que, usualmente, não são sujeitos que as mulheres brancas vão se investir. Ao mesmo tempo, ela tem um interesse... Ela sempre compartilha um interesse para a minoria como se colocava, como se encontrava com uma cineasta que se chamava Shirley Clarke. Não sei se você já ouviu dela, mas Shirley Clarke, nos filmes dos anos 50 e início dos 60, foi uma figura muito importante para a produção de um cinema totalmente independente. Um cinema à primeira pessoa, onde a cineasta vai tomar o lugar mais importante decidindo de escolher o sujeito e não mais o produtor. Isso vai fazer uma mudança importante. E também, Shirley Clarke é uma das primeiras pessoas que vai se interessar a mostrar os pretos, as lutas dos negros contra a sociedade branca americana, a questão das drogas e a importância da droga nos guettos. Então, quando Abigail Chan se lança a fazer filme, documentário, ela parece participar desta tradição aberta pela Shirley Clarke. Mas tem uma coisa que preocupava ela a este tempo, que era, cada vez que ela fazia um filme, um documentário pela televisão, ela tinha a impressão de entregar para pessoa já convencida um sujeito. Ela não podia transformar ou mudar muitas percepções das pessoas que não estavam interessadas pelo sujeito. Ela pensava talvez ter um problema com o documentário. Ela vai sempre encontrar só as pessoas que conhecem. Mas ela não tem a capacidade de ir a outro campo e ela não tem a capacidade também de transformar as formas de sua representação. Obrigado.